Quando você for estudar, se estiver errando muito, errando muito... Eu não sei porquê, isso quer dizer, o que vou dizer... Ah, Dona, eu estou demorando para mudar de um acorde para o outro, sou meio lenha. Trem só a mudança primeiro. Depois que ficou mais rápido aqui, na mão esquerda, começa a treinar a mão direita. Trem por um tempo, sentido a música. Depois você vai colocar a voz, as pessoas falam, Dona, e a hora que eu vou colocar a voz? Eu erro tudo a batida. Mas o que você vai fazer? Não tem importância que você leia no começo, você vai se livrar das cifras depois. A cifra no começo são as rodinhas da bicicleta. A gente usa as cifras, a gente usa a partitura, subdivisão rítmica, que altera a gente, usa tudo esse material, sim, para auxiliar. Mas na hora de interpretar, colocar toda a emoção para fora, você vai ter que se expressar. E mesmo colocando a voz, que vai ser um outro desenho melódico, que quando a gente canta... Eu não sei dizer... Vai fazer essa melodia aqui, ó. É uma célula rítmica, ó. Tá, 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 tá... Quer dizer, eu tô fazendo um ritmo na boca, tô colocando uma letra, tô fazendo umas mudanças, que é uma outra parte de coordenação motora na mão esquerda, ainda tô fazendo o ritmo com a mão direita. É muito processamento. Por isso que os cientistas falam que quem toca um instrumento musical tende a melhorar, né, o desenvolvimento intelectual e melhorar a matemática. Doni, agora eu já tô tocando aqui, mudando, fazendo a batida certinho. Vou cantar, erro tudo. Começa a murmurar, falar mais ou menos a letra, baixinho, ou só pensando a letra. Sabe, eu nem falo certinho, mas porque eu tenho que focar 80%, né, 90% na minha batida, na minha mudança. E 10% no que eu canto. Melhorou um pouquinho? 20% no que você canta, fazer o balanço aí. Depois, 70%, você começa... Eu não sei o que quer, né, né... Focado aqui na batida. Não tem importância sequer a letra. Chega uma hora que você tá 50%, já tá cantando a letra certa. Você tá treinando o seu cérebro a trabalhar a coordenação motora, essa parte linguística de falar, fazer a subdivisão rítmica das sílabas. Eu não sei porquê. São pulsações. Pá, 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 pá. Treinando isoladamente, você não vai querer quebrar o instrumento. Porque você não conseguiu. É paciência.